No Nordeste Mineiro, três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente. O registro foi realizado durante a Operação Finados da Polícia Militar Rodoviária. O Miguel Brás volta com a gente e atualiza as informações sobre o que aconteceu, Miguel. Roberto, foi um acidente entre dois veículos na MG 217 na cidade de Malacaxeta. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, dentre as três vítimas fatais, está uma idosa de 70 anos. Uma testemunha contou para a corporação que um dos veículos envolvidos fazia manobras perigosas na rodovia, fazia zigue-zague e estava em alta velocidade também, quando bateu de frente com outro carro que seguia sentido contrário. Portanto, duas pessoas morreram no local, uma chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu. Outras cinco pessoas ficaram feridas neste acidente. A Polícia Militar continuou com os trabalhos, a perícia esteve no local e, claro, as circunstâncias que causaram este acidente serão apuradas pelas autoridades. E ainda, Roberto, o que consta no boletim da PM Rodoviária, os dois motoristas não tinham carteira de habilitação. O acidente foi durante a Operação Finados. Roberto.